Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus filhos. E vazou tudo. Outro vazamento. Mais um. Mais um vazamento. Samsung Galaxy Z Flip. Eu acho... Então, era Bloom. Aí depois foi Fold 2. Que eu já falei que não era o Fold 2. Aí eu falei pra galera que não é o Fold 2, a galera tá viajando. Imagina se for, pode ser. Mas agora vazou fotos oficiais, fotos oficiais já tinham vazado, mas agora render oficial, enfim. Uns dizem que é oficial, outros dizem que não é, a Samsung não se pronunciou. Mas se não for isso que a gente vai mostrar agora, não vai mudar muito disso também. Então dia 11 de fevereiro agora, lançamento do Samsung Galaxy S11 barra S20. A gente já fez o vídeo aqui ó, vamos dar uma olhada lá. E vai ter mais uma surpresinha, que dizem que é o Fold 2. Galera, o Fold 2 não é, tô até com ele aqui ó. Samsung Galaxy Fold Z Flip. Ó, eu tenho canal há 5 anos, o melhor smartphone que eu experimentei. Fiz o vídeo já do que eu gostei e do que eu não gostei nele. Se não lançou, logo vai tá aí. Falei tudo que eu não gostei, tudo que eu gostei. Será que vai pegar essa onda de dobrável ou não? Tá tudo nesse vídeo aí. Lembrando que estaremos lá no lançamento. Ah é, estaremos no lançamento em São Francisco, dia 11, em primeira mão pra pegar o S11 S20. Eu não sei nada do aparelho assim, enfim, vai ter um unpacked né. Enfim, tudo isso aqui são, apesar do vazamento, eu ainda tenho uma dúvida se esse vazamento realmente é oficial. Mas no lançamento do S11 S20, a Samsung também irá lançar um dobrável, é o que todo mundo está dizendo. Então estão dizendo que é o Fold 2, não será o Fold 2, esse que abre assim ó, porquê? Começou vender há pouco tempo na Europa, que no Brasil começou a vender essa semana. A Samsung não iria queimar essa carga assim. Ela vai lançar o Fold 2, esse smartphone que vira tablet ou tablet que vira smartphone. Ela vai lançar só no final do ano, pelo menos eu acho, sim, na minha cabeça, minha estratégia samsungística. Voz da minha cabeça. Voz da minha cabeça, sim. Se eu fosse diretor da Samsung, enfim, da cúpula da Samsung, jamais eu faria isso. Porque eu estaria queimando vendas do outro, entendeu? Então o que tudo indica é que o Z Flip ele veste assim ó, tipo o Razer da Motorola, que a Motorola lançou agora, o V3, o novo V3. Como a galera curtiu muito, apesar que a Samsung já tinha esse projeto, a Samsung não fez por causa do Razer. Isso já estava em projeto, entendeu? Então a Samsung está lançando esse novo Samsung Z Flip, ou Fold 2 não, ou Bloom, ou Flip mesmo. Eu acho que pode ser só Samsung Flip, Galaxy Flip, pra combater ali o Razer, porque é diferente você pegar um aparelho grande, que vira um smartphone normal e põe no bolso. O apelo do Flip não é, é um smartphone normal que você fecha ele, mesmo que você fechar ele e põe ele pequenininho, tipo um pager no bolso. É justamente colocar ele no bolso e não ficar com um aparelho grande. Ah, mas eu quero falar com as pessoas, aí eu abro, essa é a função. E vamos falar aqui as especificações vazadas dele. Ele vai ter o Snapdragon 855 Plus, processamento puro, bruto. É igual o processador do meu Galaxy Fold. 8GB de RAM, mas parece que terá uma versão com 12. 256GB de memória interna de armazenamento. A tela Infinity Flex, ela dobra gente, é isso mesmo. Ela aberta 6.7 polegadas, tela Full HD estendida, 22 por 9. Bateria 3300 mAh, carregamento de 15 watts e carregamento wireless também. Então todo mundo meteu o pau no Razer da Motorola com bateria de 2700 e pouco. É muito pouco bateria pelo preço, que é caro, é caro. Processador. Processador que a gente é interessado no Razer, vou deixar o link aí abaixo. Quer dizer, o processador do Z Flip da Samsung vai vir muito melhor do que o do Razer. Bateria melhor também, mas a bateria é pequena. 3300, por que? É o que a Motorola já tinha explicado. O intuito é deixar ele fino quando fechar. Ele ser um bagulho gringo mesmo. Fechou aqui, gordura no bolsinho, estilo. Virou uma carteirinha. Exato, virou uma carteirinha. Não pode ter muita bateria, senão perde o intuito que é ser fino, entendeu? Eu entendi totalmente. Também quando eu fui na Motorola ver o... Tem um vídeo aí, galera. Quando eu fui lá ver o Razer, fui seco pra meter o pau. Falei, mano, vou fazer esse vídeo lá dentro da Motorola. Gotei o que falar. Não gostei. Aí é do lado emocional. Na hora que eu gatei o bichinho fininho, sei abrir ele. Mano, é fininho. Eu falo, tá. Gostaria de mais bateria, mas eu entendi que o negócio ficou lindo. Então, é um outro gatilho mental que estão usando. Vamos fazer um vídeo sobre isso? Mais um vídeo. Mais um vídeo sobre isso? Os vídeos estão rolando, gente. Tem muito vídeo pra gente lançar ainda que já tá pronto. Estamos conseguindo fazer a produtividade a mil aqui agora. E agora as câmeras dele. Agora vou contar uma... Se esse render for oficial, vou contar umas coisas aí que eu não gostei. Câmera de 12 megapixels, abertura 1.8. Tem um sensor ultra-wide também com 12 megapixels. Com um ângulo de 123 graus. 123, cara. Mano, é... Cara, é uma GoPro. GoPro 125, se eu não me engano. Posso estar enganado, gente. Tô falando de cabeça aqui. Meu, é um... Quase uma fichiai o negócio, cara. É muito aberta. E é uma frontal de 10 megapixels. Que será embutida dentro da tela. Vamos ver como vai ficar isso daí. Eu ali achei um errinho assim. Uma coisa que eu não faria. Vocês veem um render aí, ó. Ele fechado tem só um ledzinho na frente. Pra você ver o horário, esse tipo de coisa. Pelo que tudo indica, esse é o render. Já vazou foto oficial. Pode ser o protótipo de demonstração? Pode. Mas cara, tinha que fazer... Se for assim, ele fechado eu achei chato. Porque ele tem que ter uma telinha na frente fechado. Tipo o Razer. Por que? Foto, a melhor câmera não é a traseira. Então na hora que você fecha, você usa a câmera com ele fechado. Pra usar a melhor câmera. Pra selfie, pra fazer vídeo até com ele fechado. Quando não é catuque, o Razer foi da hora. Pequenininho assim, você gravando e tal. Então a melhor câmera é traseira. Você tem que gravar com a melhor câmera. Entendeu? Então eles tiveram a oportunidade de fazer isso. Então se não tiver uma telinha na parte de fora, eu acho que seria um vacilo da Samsung. Tomara que esse formato aí, esse render não seja oficial. Tomara que tenha uma telinha aí fora. Mas se não tiver, pelo que o render indica, você vai abrir uma tela dentro e nenhuma tela fora. Então se isso for real, eu acho que já foi um vacilo aí. Não colocar uma tela. Mas vamos esperar dia 11. Fica ligado no canal. Vai ter vários vlogs. Vai ter uma cobertura muito louca. Vamos estar com ele na mão. Se ele realmente for lançado lá. Mas vai, vai. Vai ter algo diferente lá sim, pelo que tudo indica. Não sei como eles iriam fazer. Mas essa tela, tem que vir essa tela na parte de fora. A gente pode ver o projeto do Flip 2 aí. Hashtag Dudu. Como é que a gente fez a hashtag do vídeo passado? Dudu. Dudu desenvolvedor. Samsung. É. Dudu desenvolve Fold 2. Enfim. É isso aqui ó. O que vai aparecer aqui. A gente fez no vídeo. Coloca as hashtags aí. Vamos participar desse projeto aí. E se fazer e não pagar royalties pra nós. É. Ó. Até um cara colocou nos comentários esses dias. E acompanha o canal desde o início. Todas as melhorias que a gente falou. Não só a gente. A gente é usuário mais avançado. A gente vê o mercado. Todas as dicas que a gente deu dos smartphones Samsung. Foi implementado no S6. O que a gente meteu o pau. No outra versão eles tiraram. Quer dizer, não é o Dudu Rocha. Não tem essa pretensão. Mas é um mercado. A galera que experimenta. Bate firme nisso daí. Entendeu. É usuário. É usuário. O cara fez essa observação. E eu falei. Cara realmente é. Então vamos bater. Eu conversei com uma pessoa da Samsung. Fui em um evento agora. E perguntei se a Samsung tem essa área de pessoas que acompanham as melhorias que as pessoas indicam. E joga. E falou que sim. Que até aconteceu um caso na América Latina. De um cara que deu uma dica. E isso foi pra Coreia. E na outra versão foi aprovado. Eu falei. Cara seria legal vocês começarem. Porque a gente tem uma visão totalmente. Ainda mais que eu sou focado em produtividade. Muita gente aqui no Brasil. A gente é focado justamente na melhoria. Olhar e falar. Cara isso aqui funciona. Isso aqui vai dar B.O. Entendeu. Seria legal. Quem sabe a gente. Eu tenho uma vontade do caramba desse negócio. Das marcas chegarem. Pô. Que que você acha. Que que vocês. Você experimenta vários smartphones. E eu falei pra um cara de uma marca de TV. Muito grande essa marca de TV. E falei pra ele. Cara. Assim assim assado. Ele não. Porque funciona assim. Eu falei. Cara é. Eu tenho todas as marcas. A diferença. O cara porra. Faz todo sentido cara. Não sei o que. Vamos marcar isso daí. A gente tem até uma reunião pra fazer. Enfim. Coisas aí. Quem sabe mais pra frente rola. Do mundo empresarial. Mais pra frente rola. E galera. Tem também o nosso. Seja Membro. Se você quer conteúdos exclusivos. E concorrer a prêmios todos os meses. Vai a opção embaixo. Seja Membro. A gente vai estar viajando muito pra São Francisco. Vamos mostrar. Vou colocar alguns conteúdos exclusivos. Fora prêmios. Enfim. Seja Membro aí. E siga nossos Instagrams. Cara. Tem muita coisa. Tem o Instagram só de produtos. Tem o meu Instagram pessoal. Tamo começando a movimentar o negócio galera. Aquelas coisas que eu prometi ano passado. Que a galera ficou. Ô Dudu. Não faz essas. Pô. Tá saindo do papel. Tá começando a rolar. Tá ficando muito, muito louco. E quem tiver dentro vai. Ser também premiado. Beleza. E faça o seguinte galera. Se inscreva no canal. Seja Membro. E aperte o sininho ó. Todas. Beleza. E a gente já vai. Valeu. Ah não esquece da hashtag aí. Dudu. Tá essa hashtag aqui. Não lembro. É. Tá aí. Coloca aí no Twitter. É nóis.